Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 A rachadinha vem em diagonal Então tem que torcer o forro aí para acompanhar a rachadinha Aqui está Totalmente resolvido Soldado E vamos prosseguindo aí Soldando o restante lá E cruzando e chumbando Depois vamos alisar o piso com o cimento de cola Vamos passar no rodo Aqui está o rodo Como vocês podem ver Se não tiver nesse vídeo tem no mais recente aí Pode ver que eu vou colocar direitinho aí Está o rodo aqui Rodão né Um metro de rodo aí Mais o batedor Não ficou nada embaixo né irmão Estamos muito rápido Telhado simples Tudo foi dado trabalho para poder executar e chegar nesse ponto Agora nesse ponto é fácil de colocar Como vocês podem ver Já vou furando, vou parafusando Eles já vão colocando as telhas Muito rápido, muito rápido, muito rápido Hoje começamos a telhar Chegamos aqui Já era 9h30 E Muito rápido já está Todo fechado o telhado praticamente Quer dizer Pode vir a chuva não é Que já está Protegido quase todo o telhado Obrigado Como vocês podem ver Dois gomos Um gomo e meio Em todas as situações Para poder evitar Transtorno de ficar muito fraco O telhado e a gente pisar Quebrar Ou até mesmo Vazar né Então veja bem aí ó Estou mostrando direitinho Conforme a gente monta Não cortamos Nada da telha né Certo Então não tem como vazar Porque na verdade tem aí até na internet Que eles cortam a telha Para poder encaixar ela direitinho Não é? Para poder acomodar elas E não ficar É Com essas frestinhas aqui Faz põe só meio bom Mas a gente faz O telhado da gente A gente já faz dessa maneira Para estar dando bem tranquilo ó Não está nem parafusado Já estou andando tranquilo em cima do telhado Todos os lados Todo reforçado Vocês podem ver Para lá ainda não está pronto Temos que tirar aquelas telhas dali Para sobrar aquele espaço Para terminar para lá Ali falta o oitão ainda Para ali Para fechar né Para diagonal Vamos Obrigado Está aí o gringo Está aí o lituano Está com nós aí Do lado da Lituânia O costado da Rússia lá É Desce Põe no chão 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 Viu? Fala alguma coisa aí Dá um alô Dá um alô aí Para os Lituânia aí Vai Que agora é uma última filmagem Não vai dar Não vai dar Você dá depois Depois você dá Mas depois sim Depois sim Já entenderam Que é a língua deles Toda atrapalhada Vamos lá então